Morte bastante triste é confirmada ao vivo pelo apresentador César Trale. Esta confirmação de perda deixou a todos abalados após o comunicador interromper às pressas a programação da Globo e confirmar através do jornal Hoje esta grande e triste perda que infelizmente acabou acontecendo e abalou até mesmo o presidente Lula. Também pessoal no vídeo de hoje nós temos uma notícia que é confirmada às pressas e que envolve Eliane Girjardi, atriz de enorme sucesso. Também pessoal uma informação é confirmada agora há pouco que envolve o nosso querido Galvão Bueno. Essa informação também foi confirmada nessas últimas horas. Só que antes, antes de eu trazer essas informações que foram confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia chega e envolve a querida atriz Eliane Girjardini. Esta informação acabou ganhando destaque agora, só que antes eu pergunto se você gosta da atriz. Sim ou não? Comente aqui abaixo. Pois bem pessoal, a renomada atriz da dramaturgia brasileira é uma figura amplamente reconhecida pelos seus talentos, tanto nas telinhas quanto nos palcos. Atualmente interpretando o papel de Ágata na série Terra e Paixão, a atriz construiu uma carreira invejável na Rede Globo de televisão ao longo dos anos. Além de sua trajetória profissional, Girjardini também compartilhou uma parte significativa de sua vida pessoal com o público. Por mais de duas décadas, ela foi casada com também ator Paulo Betti, com quem não apenas dividiu os holofotes, mas também a alegria de serem pais de duas filhas, Juliana e Mariana. No entanto, a vida de Eliane Girjardini foi marcada por uma tragédia devastadora que aconteceu em 2019, quando ela enfrentou a dolorosa perda de seu neto Antônio. Antônio, filho de Mariana e primeiro neto de Eliane, faleceu com apenas um ano e sete meses, devido a uma doença rara. A criança foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, uma forma de câncer que afeta as células-tronco da medula óssea e se manifesta de maneira agressiva. Os sintomas incluíram febre, persistentes e manchas roxas na pele. E apesar dos esforços, Antônio não resistiu e partiu no ano de 2019. A perda de seu neto foi um evento profundamente doloroso para Eliane e sua família. Em meio a essa tragédia, ela encontrou forças para compartilhar um relato emocionante, e expressando sua crença de que Antônio está no céu, olhando e cuidando deles. O apoio da família e amigos e fãs foi fundamental neste momento difícil, com várias mensagens de carinho e também solidariedade, inundaram as redes sociais da famosa, dando força a ela, a sua filha, e também a todos aqueles que gostavam bastante de seu netinho. Mas e você? O que pensa sobre essa grande perda que a famosa acabou tendo? Deixe um comentário aqui de apoio a ela aqui abaixo nos comentários, e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma informação ganha destaque agora, e envolve o querido narrador de sucesso Galvão Bueno. Uma informação acaba de ser confirmada do famoso agora nestas últimas horas. Só que antes de eu trazer essa informação, eu pergunto a você se você gosta de Galvão, sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Pois bem, pessoal, no cenário esportivo brasileiro, o Galvão Bueno é sem dúvida uma voz icônica, associada a décadas de narração de jogos memoráveis da seleção brasileira. No entanto, antes de sua estreia, na estreia do Brasil, nas eliminatórias da Copa de 2026 contra a Bolívia, Galvão se viu em um papel diferente, o de torcedor e telespectador. Com uma carreira que abrange mais de quatro décadas de dedicação à narração esportiva, Galvão expressou seus sentimentos antes do jogo em Belém, no Pará. Ele compartilhou sua sensação de estar um pouco estranho por não estar diretamente envolvido na transmissão do evento. Essa partida marcou a primeira vez, desde 1974, que ele não participa ativamente de uma transmissão da seleção brasileira. Galvão revelou que sua torcida se dividia em duas frentes. Primeiro, para que a seleção brasileira estreasse com o sucesso sob o comando de Fernando Diniz. E segundo, para que seu amigo e colega Luiz Roberto tivesse um início brilhante em seu novo ciclo de transmissões da seleção. A seleção brasileira não desapontou o torcedor Galvão Bueno, marcando cinco gols contra a Bolívia, que fez apenas um. Ele elogiou a estreia triunfante de Fernando Diniz e destacou Rodrigo como o melhor jogador em campo. Mas e você, o que pensa sobre Galvão Bueno não narrando os jogos da seleção brasileira? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma morte terrível aconteceu agora em apouquinho. Infelizmente, pessoal, uma grande perda deixou a todos abalados nessas últimas horas. E coube ao jornalista e apresentador César Trale confirmar esta grande e terrível partida que acabou até mesmo abalando o Lula. Só que antes de eu trazer essa informação, eu pergunto a você se você gosta do apresentador César Trale. Gosta dele como apresentador? Deixe um comentário aqui abaixo. Pois bem, pessoal, a notícia da morte de um querido aos 85 anos abalou não apenas a comunidade, mas também figuras bastante conhecidas, como, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Vale destacar que esta grande perda foi anunciada. Ele faleceu em Roma e foi confirmado agora, neste sábado dia 9. Vale destacar que ele era muito respeitado e era tido como um dos grandes pensadores. Vale destacar que a morte do famoso sociólogo italiano, Domenico Di Massi, de 85 anos, fez com que diversos fãs e familiares prestassem suas últimas homenagens a este grande e querido famoso. O sociólogo italiano foi o autor de mais de 20 livros influentes, incluindo o ócio criativo, desenvolvimento sem trabalho, a emoção e a regra, o futuro do trabalho. Seu trabalho teve um impacto profundo nas discussões sobre o equilíbrio entre trabalho e vida, criatividade e produtividade. Vale destacar que várias homenagens acabaram sendo feitas nas redes sociais, lamentando a morte do famoso sociólogo italiano, Domenico Di Massi. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos após esta grande perda.